Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a entrega de kits escolares e uniformes de verão aos alunos da Rede Municipal de Ensino. O ato foi realizado na Escola Municipal Professora Mariles Reginato Abichedid, localizada no bairro Vista Alegre. A patronesse da escola, professora Mariles, também esteve presente representando o seu filho, o deputado estadual Edmir Chedid. Como todos os anos é uma tradição, desde que nós assumimos a Secretaria, juntamente com a época o Prefeito Jesus e o Vice Amauri, e hoje com o nosso Prefeito Amauri Sodré, é uma tradição sempre fazermos uma cerimônia que simboliza o pontapé inicial dos trabalhos de distribuição dos uniformes, no caso aqui de verão, e também dos kits escolares, também os kits de creche, e também os kits pedagógicos para a rede escolar, que são kits de trabalho de secretaria, são administrativos. Hoje nós participamos dessa cerimônia, como eu já disse, marcando esse início, e agora ao longo do mês vamos providenciar a distribuição para 75 escolas, quase 16 mil alunos. Então é um trabalho bem árduo que a nossa equipe de almoxarifado faz, mas que com tranquilidade tudo será resolvido, lembrando sempre as mamães, que no caso do uniforme, se houver algum problema com o tamanho, deve conversar com a diretora da escola, os kits eles vêm completos, não podem ser separados, então não pode ter uma camisa de um número e um short, ou um short saia de outro, então é importante que dialoguem com as diretoras da escola. E tenha um pouquinho de paciência, que a logística é grande, mas nós estamos aqui para confirmar e para garantir que por mais um ano nós vamos ter a entrega dos uniformes escolares e dessa série de kits que eu acabei de falar para você. Inclusive, Salvador, muito feliz hoje com a honrosa visita da professora Mariles, Mariles Reginata Bichedi, esposa do nosso falecido e querido doutor Jesus, e mãe do deputado Edmichedi. E essa escola leva o nome dela, e ela veio aqui, estamos num dia chuvoso, para nos prestigiar, já bati um papo com ela, uma saúde total, conversamos muito, e a gente fica muito alegre, além do nosso prefeito Amaury, que esse, não precisa nem falar que é carta carimbada, todos os eventos ele prestigia de todas as secretarias, mas tem a presidência da dona Mariles e deixa assim, emocionados, a gente lembra do nosso querido doutor Jesus. Eu vou conversar com a diretora da escola municipal, professora Mariles Reginata Bichedi, aqui no bairro de Vista Alegre, que é a Magda de Lima César Sanches. É o início do ano letivo de 2024, a entrega dos uniformes de verão, a entrega dos kits escolares, e a presença da patronessa da escola, a professora Mariles, representando inclusive o seu filho, o deputado Edmichedi. Sim, para nós é uma honra a presença dela hoje, é a primeira vez que ela vem na nossa escola, depois que foi dada o nome, e para nós foi uma surpresa muito grande ser escolhida, para ser entregue os kits e o uniforme, depois eu sei que vai ser entregue nas outras escolas, mas primeiro foi a nossa, então os pais ficaram muito felizes, tivemos bastante a presença deles aqui, e a gente sabe que o carinho, a atenção que eles têm para a educação aqui em Bragança Paulista. Professora, aqui é período integral? É período integral, nós atendemos de quatro meses a três anos. São quantos alunos? Agora, no momento, estamos atendendo 135. E quantos profissionais trabalham aqui? Temos, no total, 35 pessoas. Nós atendemos Green Park, Vila Romana, Vila Toscana, Vista Alegre, Vila Barolo, Quinta dos Vinhedos, Vila Verde agora, Jardim Bonanza, então nós temos vários bairros, e alguns que vêm às vezes de outro bairro, que já estavam aqui, porque agora a gente tem a localização, então quem é mais próximo que vai ser atendido nas escolas, né? Então a gente está atendendo bastantes bairros. Eu não poderia deixar de prestigiar, né, a convite do prefeito, o deputado Edmir também, e o secretário Adilson também, que toma conta dessa pasta da educação. Então hoje, prestigiando, estou vendo a casa lotada aqui, os professores, mães, pais de alunos, prestigiando a entrega do kit de verão, né? Então é uma alegria muito grande, né, haja vista de forma gratuita para os alunos, né, porque isso me resgata lá atrás, na minha infância, as pessoas tinham que comprar. Hoje não, hoje é custeado pelo município, né, é retornado, né, através dos impostos. Então a gente fica muito feliz de ver isso acontecendo, não poderia deixar de prestigiar, e também parabenizar toda a equipe. Afinal, a educação, sem educação, né, a gente não vai a lugar nenhum. E a criança aí, muito bem vestida para a escola, ela vai se sentir muito mais segura, a autoestima muito mais confiante. Então isso faz toda a diferença para a evolução dela dentro da escola. Essa escola que leva o nome da professora Mariles Reginato Abishedit, e que hoje marca a presença aqui, né? Exato, acabei de encontrá-la ali, mas ainda não conversei com ela, né, está sendo muito requisitada ali, afinal, né, expôs o nosso saudoso, prefeito Jesus Chedi, mãe do nosso deputado Edmire também, daqui a pouco vou dar um abraço nela e cumprimentá-la também. Estamos muito felizes, realmente, na entrega, nessa tradição, a tradição que temos na nossa cidade, da entrega dos uniformes, dos kits escolares, onde brilhantou hoje com a presença da dona professora Mariles, que esteve conosco aqui, onde essa escola também é homenageada com o seu nome, fazendo justo tudo o que ela e o seu esposo, nosso eterno prefeito, doutor Jesus. Queremos agradecer ao professor Amauri, que é o prefeito atual, por todo o empenho, toda a equipe, o secretário da Educação Adilson, por tudo o que tem proporcionado para a educação da nossa cidade de Bragança Paulista. É uma alegria para nós podermos participar de mais um evento, simbólico, porque não está entregando para todas as crianças ainda, mas é importantíssimo. Nós sabemos como a nossa administração se preocupa em antecedendo os materiais escolares, antecedendo o uniforme. Então, estamos muito felizes, nessa tarde, de fazermos parte de uma gestão abençoada, que tem abençoado toda a nossa cidade, toda a nossa população bragantina. Estar num ato simbólico como este de hoje é, para mim, uma alegria muito grande, pois a educação é a única ferramenta que pode salvar a humanidade. E eu, como educadora, parabenizo a todos os educadores. Quero também parabenizar a dona Mariles por estar aqui, representando aqui, porque ela tem o nome da escola, e representando não só as mulheres bragantinas, mas toda a população. E, para nós, é uma representatividade do nosso querido e amado prefeito Jesus Chedi e o nosso querido deputado Edmir Chedi. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus e até mais. Vamos ouvir o prefeito, professora Maurício André da Silva, aqui na escola municipal, professora Mariles Reginato Abichedid, o início da entrega dos uniformes de verão e também dos kits escolares. E hoje, com a presença da patronesse, a professora Mariles, representando o deputado Edmir Chedi. Sem dúvida, Salvador. Primeiramente, agradecer a Deus que nós estarmos aqui hoje. Eu fiz o convite, esqueçando de convidá-la nesse primeiro dia de aula a um ponto de determinação do Dr. Jesus da época, que no início de aula ele gostaria que todas as crianças recebem esse uniforme. Como hoje, nós estamos entregando o uniforme de verão e fiz questão de convidá-la. E, além de tudo, ela está nesse ato representando o seu filho, que é o nosso deputado Edmir Chedi. Se a sua escola hoje, essa escola, está como está hoje, nós devemos ao deputado. Por quê? Quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos quatro escolas paralisadas, dentre elas estaduais e com recursos federais. Mas, graças ao deputado Edmir, Dr. Jesus, nós fomos a Brasília, fomos ao Estado de São Paulo governador do Estado para que nós pudéssemos dar continuidade a essas obras. E hoje, essa escola está em funcionamento, através da nossa diretora Magda, todo o seu corpo docente. Parabéns a todos.